Vamos para uma dica agora de geometria. Esses dias eu publiquei no meu Instagram, arroba juresenteandoerlarimbh, uma pergunta sobre a área de figuras planas, sobre a área de triângulo, e eu fiquei muito preocupada com o resultado. Muita gente errou essa questão. A pergunta era essa aí. A mediana divide o triângulo em dois triângulos de mesma área? Então, vamos lembrar aqui para começar. O que é mediana? Mediana é um segmento que sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto. Então, se eu estou te contando que isso aqui é uma mediana, significa que esse pedaço é do mesmo tamanho que esse. Observe, a outra ação é mediana, obrigatoriamente, eu divido meu triângulo em dois triângulos. A pergunta era, se ao fazer isso, eu dividia o triângulo em dois triângulos de mesma área? Dá uma olhada, tem esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, vou colorir ele para ficar mais fácil de identificar. Opa, deu errado, né? Tem esse triângulo aqui, colorir esse mesmo, tem esse triângulo e tem esse triângulo de cá. Repara, visivelmente, você percebe que esses dois triângulos não são idênticos. Óbvio. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, ao traçar uma mediana, eu divido o triângulo original em dois triângulos de mesma área? Vamos lembrar aí, gente. Como é que a gente faz para calcular a área de triângulo? A área de triângulo a gente faz base vezes a altura sobre 2. Eu vou dar um nome para esse pedacinho aqui, eu vou chamar esse pedacinho aqui de B. Se eu falar que esse pedaço aqui é B, esse pedaço também vai ter que ser B. Por quê? Ora, os dois são iguais, porque esse ponto aqui é ponto médio. Aí é que está o grande detalhe da questão. Que detalhe seria esse? Tenta entender, gente. Imagina que eu venho aqui, ó, e resolva traçar a área desse triângulo que está à direita. A área, não, desculpa, a altura desse triângulo que está à direita. Lembra, a altura sai do vértice e forma 90 graus com a base. Seria esse segmento que eu acabei de traçar aqui. Isso seria a altura. Agora, a grande questão é que essa altura que eu acabei de traçar, ela é a altura desse triângulo da direita. Vou chamar essa altura aqui de H. Essa área que está aqui, eu vou chamar de área 1. O que vai ser a área 1? Vai ser base B vezes a altura H, dividido por 2. Agora, imagina que eu quisesse calcular a área desse outro triângulo que está aqui. Como é que a gente faz para calcular a área desse triângulo? Mesma ideia. Você tem que fazer base vezes a altura sobre 2. Porém, gente, presta atenção. Imagina que eu escolha esse lado aqui para ser a base. Eu escolhi o lado B para ser a base. Então, vai ser base B. Agora, eu preciso da altura. Só que eu preciso da altura relativa a essa base que está aqui. A altura relativa a essa base sai do vértice C. O problema, gente, é que não existe nenhum segmento que saia de C e que forme 90 graus dentro desse triângulo. Então, tenta entender a lógica. A altura está fora do triângulo. Aí você pensa, como assim a altura está fora de um triângulo? Vai se acostumando com essa ideia. A altura de um triângulo pode ficar fora dele. Então, quando a gente pensa nessa base aqui, a altura é esse mesmo H que aparece aqui. Então, a área 2 vai ser base B vezes a altura H dividido por 2. Ora, dá uma olhada para essas duas áreas. Elas são iguais. Tenta entender. Dois triângulos idênticos, obviamente, têm a mesma área. Mas para que dois triângulos tenham a mesma área, eles precisam ser iguais? Não. Nesse caso aqui, por exemplo, eles não são iguais. Mas eles têm a mesma base e têm a mesma altura. Se dois triângulos têm a mesma base e têm a mesma altura, significa que eles têm a mesma área. Então, a resposta para essa pergunta era sim. Espero que você tenha entendido direitinho. Em breve, vou gravar uma outra dica a respeito de mediana. Um abraço e até a próxima.